O Tom dos Metais falou o seguinte, mandou um superchat aqui dele, faça como ele, se inscreva aqui no canal e mande um superchat. Já faz oito anos que eu fiz um ritual e até hoje sinto sintomas, uma presença espiritual. Deve ter sido um ritual, não deve ter sido dos mais tranquilos, né? Então, é porque você deve estar com o obsessor desde aquela época. Oito anos. É, melhor você fazer um evangelho, perdão, fazer a cirurgia espiritual, vai no YouTube, escreve Espiritismo, aí cirurgia espiritual. E faça esse procedimento, ou então, né, procura uma casa espírita, ou até mesmo a igreja que seja, desde que ele faça esses tratamentos, porque, assim, não, faz o nosso, que é bom. Inclusive, eu quero contar uma história que aconteceu dessa vez em Brasília. E é isso, tem que tomar cuidado, porque esses rituais sempre sobram, os espíritos acabam sempre perseguindo as pessoas.